Oi, Lulitos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Rainbow Dash! E aqui é a Paul Jack, novamente do canal Lululi Heritage! E hoje nós estamos aqui no Doll Designer! Isso mesmo! A Heritage e a Fluttershy já gravaram esse jogo aqui no canal e dessa vez nós vai continuar! Isso, nós temos que criar bonequinhas, né, Paul Jack? Bora lá! Olha, o modelo que nós temos que seguir está ali no canto direito, lá em cima, ó! Então eu já tô colocando a roupa aqui bem bonitinha, das mesmas cores, olha que fofa! A gente não acha muito fofa, não, não teria essa boneca, não! Ah, sim! Eu também não! Ai, meu Deus do céu, eu coloquei amarelo! Ah, eu sou pintada de novo, que susto! Mas ficou igual! Ah, ficou fofa até! É, ficou! É porque não é meu estilo, né? Queria uma boneca fazendeira! Nossa, que tanto já tá completado! É, foi as meninas que jogaram aqui no canal um tempo atrás! Ah, só que nós conseguimos completar essa prateleira, Rainbow Dash! Vamos ver! Ah, é essa daqui que a gente vai fazer agora? Eu, né, no caso, será? É ela mesmo! Então bora lá, lutada, que agora eu vou dar uma de estilista aqui de moda, ó! Olha o vestido dela! É verde? Ah, que susto! Colorido! Eita, qual que é o cabelo? Gente, é muito rápido! Eu não raciocino rápido assim! Não raciocino! Aí, cadê qual que é o cabelo esse? É roxo, né? Meu Deus, o Rainbow Dash estreia é muito rápido! Pode passar no meio? Pode! Tá tudo certo! Eu não entendi! A tinta é verde, mas pinta colorido? Uai, só isso não faz sentido nenhum, não! É, pois é, Ponchack! Eu não entendi isso também, mas é importante que tá igual! Muito bem, você foi boa! É, pra quem tá jogando esse trem pela primeira vez, tá bom mesmo? Porque esse trem é muito rápido, me confunde tudo, eu fico, ó, louquinha! E agora? Glitter upgrade? Agora é uma de glitter? Ah, não, era outra coisa aquilo lá! Agora a gente tem que fazer aquilo, tomara que não seja difícil, ó! Esse cabelo, agora a gente pinta ele de branco! Esse é o vestido? Ah, tá, vai pintar de vermelho! Hum, esse daqui é bem chique! Pra onde será que ela vai? Eu acho que ela vai pra uma festa de aniversário! Uma festa de aniversário? Verdade! Assim, eu não iria sempre pra uma festa de aniversário, eu iria com o vestido azul! Ah, minha filha, eu também iria diferente, cada uma do seu jeito, mas ela vai pra uma festa de aniversário, deve ser a melhor amiga dela, né? Não sei, pode ser da vizinha dela também! Aê, mais uma bonequinha completada, Dash, muito bem! Muito bom, Apple! Ah, é legal esse joguinho, né? Ah, é divertido! Agora é minha vez, ai, me desejo sorte porque eu fico confusa! Vai dar bom, Apple, o que que é isso? Ah, é um lugar de desfile? Nossa, que chique sou! É, não, você pode comprar luz? E esses homens aqui assistindo? Olha, tem até uma mulher dançando ali! Confete, que da hora! Ai, que legal! Um desfile de moda mesmo! Ah, então ela não iria no aniversário não, menina, ia no desfile! Ah, é mesmo! O que que é isso? Agora são três Apple Jacks! Bicho, isso eu não vou dar conta! Ah, na primeira parte é só uma! Ah, que bom! Que susto! Ó, saia, agora saia laranja! Ó, tô pegando jeito! Brusinha rosa claro! Cabelo, cabelo, cabelo é esse aqui! Rosa ou preto, rosa ou preto? Vou pintar de... Ah, não! Ah, tá certo, que susto! Coloca um sapato! Esse a saia já tá certo! Agora é só desviar, né, Herbal Dash? Isso, Apple! Fogo nos diamantes! Ah, bom! Ó, eu tô pronta, tá vendo? Deixa eu pegar essa blusinha de novo pra garantir! Garantiu o quê, Apple Jack? Já tava certo! Ah, não sei! Passei ali pra garantir, minha filha! Aê! Nossa, até o cachorro no meio, agora que eu vi! É mesmo! O cachorro vem no kit! Nossa, imagina se eu ganhasse um desse quando eu era pequeno e eu ia adorar! Três bonecos e um cachorrinho! Ah, ia ser legal mesmo! Agora eu sei! Ah! Ah, eu dei sorte! A gente não tem que criar a boneca aqui! É só pegar o cachorro! Qualquer amiga! Qualquer amiga do meio! Será que eu peguei a amiga certa? Vixe, peguei duas da mesma amiga! Socorro! Ela vai ter duas amigas agora! Uma amiga a mais! Cadê a outra? Ah, é essa daqui! Mentira, Apple Jack! É difícil sim! Aí, ó! Aí, ó! Falou de mim, tá vendo? Falei nada não! Só achei que era fácil! Ah, é! Tá vendo? Tá vendo? Acabou sendo difícil! Agora é eu de novo! Eita! Agora eu vou criar minha própria boneca! Eita! Vou fazer uma boneca fazendeira! Se tiver as roupas, né, Apple Jack? Ah, é mesmo! Vou pegar essa brusa branca por enquanto! Cabe? Vou pegar o loiro, porque eu sou loira também! Ó, carça jeans pra trabalhar na roça! Isso tem aqui tudo branco! Ixi! Não, minha filha! Você vai sujar tudo de terra! Ah, não! Pegou o vestido errado! E essa bota também não é pra trabalhar na fazenda! Ai, gente do céu! Que roupa que é essa que eu escolhi? Vou pôr essa sainha aqui! Ih, ficou tudo errado! Não queria que fosse assim, não! Ih, Apple Jack, não tem roupa de fazenda mesmo! Ah, não, sou! Ela foi com o carçado que ela ia machucar tudo na terra, no mato! Uma roupa que ia sujar no primeiro momento! Ixi! Essa aí não é pra fazenda mesmo, não! É, pois é! Pós ainda vai aparecer uma! Ó, essa daqui vai pra algum baile, eu acho! Ui, é mesmo! Olha o vestidão dela! Que chique, sou! Achei muito chique esse vestido! Eita, Ray! Você pegou o cabelo errado! Ai, meu Deus do céu! Ai, essa é a sandália! Qual que é o cabelo? Curtinho! Agora... Ai, tive que pegar de novo, mas é só pintar! Não preciso desesperar, o cabelo é azul! E a sandália é branca, já tava certa! Aê! Muito bem! Cabelo não combinou com o vestido? Apple, cabelo é cabelo, o vestido é o vestido! Peraí, Apple, meu cabelo é colorido! O que você quis dizer que o cabelo não combinou com a roupa dela? Não, mas aí é diferente, aí é diferente! Tô brincando, só tô brincando, tô brincando, tô brincando! Apple, olha o que você vai fazer agora! O quê? Uma outra boneca? Uma outra Barbie? Ela tá fazendo isso! Ai, finalmente! Dia de luta, dia de glória, galera! Ah, mas é uma fazendeira de cabelo roxo! Mas e se a Harry fosse fazendeira? Ah, é verdade, é verdade, tem nada a ver! Eita, brusinha verde! Bota de carboi! Aê! Call girl, no caso, né? Aê, agora a carça de... Ai, ela já tá com carça jeans, cabelo é roxo mesmo! Ai, que legal! Só finalmente lançaram a Barbie fazendeira! Ai, que legal! Que legal! Adoro! Ah, Rainbow! Posso jogar agora de novo, por favor? Pra eu pegar os itens da fazenda? Por favor! Só se os Lulitos deixaram o Like Dash! Ah, eles vão deixar o Like Dash, não vão, Lulito? Cês aí, gostam de boneca? Cês brincam de boneca? Escrevam aí nos comentários! E deixem o Apple Like! Porque agora eu vou pegar os itens da fazenda pra ele trabalhar bastante, ó! Esse carrinho aqui... Agora o balde flor... Agora é só a joia! Aê! Ai, que legal, que legal! Imagina, Rainbow Dash, sabe casa da Barbie? Sei, eu sei sim, Apple! Então imagina se tiver a fazenda da Barbie! Nossa, isso é muito legal! Imagina! Ai, tem as vaquinhas, os cavalinhos, porque a Barbie tem um monte de cachorregato, você já viu, né? Nos brinquedos, nos playset, é assim que fala! Então, ela tem um monte! Ih, agora é de praia? É, e agora sou eu! É, então, Apple, já vi, mas imagina, isso é legal mesmo! Deixa eu focar aqui agora, ó! É, o short é verde, essa análise branca, nossa, que eu peguei errado! Cabelo é qual? Esse, mas ele é preto! Agora, essa parte de cima, rosa, verde de novo... Quase que eu peguei o tênis! Cuidado, minha filha, cuidado, porque ela não vai de tênis na praia! Não mesmo! Quem vai de tênis na praia? Só se a pessoa vai de tênis na praia pra eu chegar na praia! É, podia que isso é! Ou não, também! Ah, tá bom, tá bom! Agora eu? Não, agora eu também vou de novo, né? Podia que terminar de pegar os itens na praia pra ser justo! Ah, tá bom! Vai lá, Rainbow Dash, cuidado pra não afogar! Ah, pode deixar, gata! Aqui uma boia de flamingo, essa arminha... Ah, essa arminha tá legal e uma outra boia normal! Ah, essa boia de flamingo legal, né, Podia? Ah, eu acho, sou! A Fluttershy tem uma de flamingo, não tem? Tem, acredito que nós fomos na casa dela, a gente viu! É mesmo! Ixi, até aquela vez que a Harriet furou sem querer! A dela de unicórnio, ela ficou triste, a Harriet não contou! E Podia que não fala isso, porque a Fluttershy vai estar assistindo o vídeo! Vai? Ai, mas a produção corta, não corta, produção! Vamos voltar aqui, agora é eu? É, você é bom! Vai lá, o que será que vai ser o tema agora? Ah, tá! Primeiro a gente vai decorar aqui a parte da piscina, ó! Vamos colocar a boia! Deixa eu colocar... Ah, não, Rainbow, você apertou em prei! Desculpa, foi sem querer! Ai, tá bom! Agora é eu, né? Vamos lá! Ah, essa aqui vai pro churrasco! Qual é a caixa dela? Vamos pegar aqui o tênis dela, é esse? Não sei, gente, se é esse, mas vai ser esse agora! Recta de coisa! Aqui, esse é o cabelinho, ela é loira, não é loira! Esse é o vestido, o vestido vermelho de boinha... Agora o cabelo dela é verde, né? É verde, sumindo, sou! Arrasando aqui, ó! Porque aí, craque, em criar a boneca! Ê, eu já posso fazer a boneca, né, Ponjack? Inclusive, lembrou aquele jogo lá do Toca Boca, o Toca Mini, sabe? Que a gente criou o bonequinho? É mesmo, bem lembrado! E tem vídeo desse joguinho aqui no canal, viu, Luritos? Isso aí! Agora eu continuo, né? Vai ser assim, então, duas vezes cada, continuando... É, Ponjack, pode ir! Beleza! Eita! Ah, é o cooler! Agora, a churrasqueira, né? Porque como que vai fazer o churrasco? E aí, muito bom, sou! Vai ser na casa de quem, será? Será que vai ser na casa da Barbie? Da Barbie, né? A principal tem que ser na casa dela, tem um casão! É! Me chama, por favor, pro churrasco! Mas não sou eu que tô organizando, não! Eu só fiz a boneca! Ai, mas se bem que ia ser legal um churrasco, né, Rainbow Dash? É, com piscina, tipo a boy lá da Fluttershy! Sim, nossa, piscina ia ser bom! Ai, Rainbow Dash, agora ou você vai criar uma boneca do zero! Então, vou fazer a boneca da Rainbow Dash! Tenta, né, porque não dá pra pôr o cabelo colorido! Ah, mas aqui, ó, coloca esse cabelo azul! Mas o seu cabelo não é curto! Ué, bom, é que é! A gente improvisa, gata! Faz o que dá aqui! Aqui, eu vou colocar o sapato amarelo! Ixi, que brega isso! Que, Applejack? Nada não sou! Ah, agora combinou mais! Ixi, combinou não! Ah, Apple, para, ela tá colorida! Já que o cabelo não dá pra ficar colorido! Olha como ela ficou! Inimiga da moda mesmo! Quê? Nada não, nada não! Falei nada não! Falei pro povo se inscrever! Ah, verdade! Pra quem não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo! Pra você parte da nossa família de lulitos! Ah, agora é eu que vou surfar, sou! Tomara que eu não caia dessa prancha! Cuidado! Cuidado, sou tubarão! Eu vou te pegar, Applejack! Não, não vai não, sou! Pode parar, pode parar! Eu fico com medo! Ah, tá com medo! Para! Olha, eu tô concentrada aqui na minha prancha, sou! Aqui, eu pegando as roupas! Com o cabelo! Esse aqui, né? Ela é loira, isso! Confundo! Ah, tá tudo certo! Tudo certo! Soprou, tá vendo? Nem caí! Gente, olha a carinha dela! Ela nem muda de expressão! É, porque ela é uma boneca, né, Applejack? Mas como que ela surfa, então, sou! Ela é uma boneca articulada, Applejack! Articulada! Tá, deixa eu pegar o resto dos trens! É o colete, serva-vida! Isso aqui, o que é isso aqui mesmo? É lancha? Não é lancha, não, gente! Esqueci o nome! Esqueci aí o rembo! Tá tudo certo! Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, é isso aqui! Mas ela usou um jet ski pra pegar a canoa dela? Enfim, Applejack, é porque o jeito dela se locomover aqui no mar! Nossa, Applejack, tá quase acabando! Eita, só que beleza! Vamos completar a prateleira de Barbie! Olha só uma boneca que vai acampar! Ai, que da hora, sou! Você gosta de acampamento? Ah, eu gosto, eu acho divertido! Até também que no canal a gente já passou várias noites em lugares diferentes do Tóquio! É basicamente um acampamento, você não acha? Não, vou deixar... Ah, não, viaja não! Acampamento em floresta! Mas, bem, nós passamos a noite no parque no Tóquio, não passamos, não? Foi em tanto lugar que eu nem lembro! Sim, a gente passou também! Aí, ó! Aí, ó! Falei? Falou, não! Você disse que nem tava lembrando! Pera aí, Applejack, você tá falando muito! Será que eu coloquei certo? Ela tá vestida certinho? Tá vestida certinho, muito bem! Aí, ó, Rainbow! Não precisa se preocupar, não! Nós vai conversando, você vai vestindo! Ah, é! Ah, é! Mas, na sua vez, você quer concentrar também, Apple! Não é fácil! Olha só, tá de carro! Um carro rosa! Realmente é o carro da Barbie! Nossa, essa barraquinha, vai caber ela? Vixe, peguei o bidulóculo, tá certo? Ah, tá certo! Olha, já tô fazendo as coisas aqui sem pensar! De tão pro que eu sou! Vai nessa, pra você ver, fazendo os trens sem pensar! Ah, Applejack, não enche! Agora é quem? Agora é eu! A pro do negócio aqui! A pro dos games! Cês tão percebendo, né, Luiz? Percebendo que... Vixe, a menina morreu! Morreu não! Ela tava acampando ali, observando as estrelas, ó! Pô, barraca, mochila... Voltando ao que eu tava falando! Cês tão reparando, né, Luiz? Que ultimamente eu tô muito pro nos games! Cês tão assistindo o vídeo do canal e vendo, né? Ah, eu não sei não! Eu acho que eu continuo sendo a mais pro do canal! Ah, não, mas acho que mais pro quê? Olha, eu tô fazendo uma barba bem bonita pra comemorar aqui, que eu sou muito pro! Nossa, uma beleza essa barba, Applejack! Ah, par... Olha, eu coloquei um vestido diferente agora! Ih! Ah, não! Ah, não! Que trem brega! Ah, ah, ah! Ela vai pra festa junina! Uma festa junina bem moderna pro meu gosto, né? Porque na minha época... Fazer duas maresquinhas lá no alto e rebocava a cara com pó rosa! Ai, é mesmo! Eu li em uma fotosuita quando você era pequena... Não, não precisa continuar, não! Vai lá, vai lá jogar! Ah, não quer que eu falo, né? Tá bom, tá bom! Essa daqui é o quê? Essa Barbie faz o quê, gente? Não sei, vamos lá! Vamos continuar aqui, pegar o topzinho dela... Coloca o cabelo... Esse... Tá na cor certa? Ah, não! Ele é tudo preto! Short rosa... Pula, pula! Toda hora tá tendo pula, pula! Por que você empolgou só agora? Não, é porque agora que a ficha caiu! Eu tenho um pula, pula! Imagina, Pou Jack, que legal! Um pula, pula pra se vestir! Ah, não! A cor do cabelo ficou errada! Vixe, ficou errada, Pou Jack! E aí já não é problema mesmo! É da menina que comprou, veio com defeito, a fábrica errou! A fábrica vulgo você! Tá, então deixa eu pegar os itens dela agora, ó! É uma corda, né? Uma mangueira? Eu acho que é uma corda! Mochila rosa... E agora isso daqui de mineiro! Mineiro? É, o pessoal das minas lá! Ah, eu não entendo esse trade rate, não! Isso aí eu não uso, não uso! Então tá bom, Pou Jack, é importante que tá igual, né? É, quase igual, porque o cabelo tá diferente! Eita, só farta uma prateleira só! Farta só uma! Ah, nós somos muito boas! Ah, eu que sou a pro aqui do negócio, agora é minha vez! Até agora é uma Barbie atreta! Vamos coer... Eita, já deixei o carçado pra trás, o cabelo pra trás, bisse recorte! Aí, ó, falou que era pro! Karma, karma, é que eu tô aqui eufórica, né? Eu já coloquei a uniformezinha dela, ó, o cabelo eu já peguei também! Agora é só pintar o cabelo e pegar um carçado! Ai, que susto, achei que não ia ter calçado! Nossa, achei que você ia pegar a bota! Não, né? Por mais que eu goste de bota, eu não ia pegar a bota porque eu ia seguir certinho, que eu sou pro! Já falei, já falei! Ai, gente, desculpa! Tô me achando aqui que eu tô muito pro mesmo! Ah, também vem anos gravando comigo desde o início! É claro que você ia ficar pro alguma hora! Ah, bonitona! Que que é isso? Tá bom, tá bom! Ai, gente, peguei uma batedeira, eu não sei que ela ainda não peguei! Ah, não, já tirou! Peguei a medalha, tá tudo safe! É isso aí, que legal! Amei essa Barbie também, legal! Ah, eu adorei! Eu super teria essa Barbie quando eu era criança! Eu teria a Barbie da fazenda! E vocês, Lolita? Já vai deixando aí nos comentários qual que é a Barbie que vocês gostariam de ter! Isso mesmo! Agora é uma Barbie patinadora! Ih, coisa que você não sabe fazer, patinar! Ah, para de bullying, Apolchek! Não tô gostando disso, não! Ah, tô brincando, tô brincando! Relaxa! Ah, mas que legal! Uma Barbie patinadora! Eu acho muito legal quem sabe andar de patins! É legal mesmo! É muito legal observar essas pessoas andando! Elas sabem fazer umas manobras, né? Muito louca! É mesmo, Apolchek! Muito doido! Aqui o shortinho rosa! Tem azulzinho claro! Isso! Muito bem! Adorei a blusa dela, né? Toda colorida! Ah, bonita mesmo! É, bonita sim! Ah, para mim é! Apolchek! Estão bebendo água direito! Agora, qual que é o próximo tema? Qual que é o próximo tema agora, gente? Ah! Pista de patinação! Mas depois nós vestimos isso porque eu tô ansioso pra eu saber que é a próxima boneca que eu vou fazer! Eu gostei muito disso aqui! Ah, minha boneca customizada! Ah, então agora que agora dê pra fazer uma da fazenda? Eu vou pegar a loeira de novo! Vichido amarelo! Provisor! Ixi, dois pretos! Será que é igual? Não sei! Não descobri! Vou pegar esse tênis aqui! Vou pegar a carça preta! Porque eu vou fazer... Eita, que trem brega! Socorro! Ah, não! Misericórdia! Que horror, não! Vou esse vestido branco! Ai, não gostei, não! Jamais pisaria na fazenda com uma roupa branca! Nossa, é! Então faz de conta que você vai pra uma festa! Ah, verdade! Posso ir pra uma festa, então! Porque imagina indo com o vestido branco na fazenda, Luiz! Não bate, né? Pois é! Ah, agora é uma jogadora de tênis! Ai, que da hora! Sobora, meu bodejo! Arrasa! Bora, Litos! Aê! Aqui, ó! Croppedzinho dela! Roupinha branca! Qual que é o cabelo? O cabelo tá certo já! Ela só é loira! Isso! O tênis é esse! Ai, que legal! Agora tá tudo certo! Agora é só desviar, né? Assim! Isso! Ai, galera! Eu sou muito pro fazendo Barbie! Ha-ha! Ah, faltam os itens ainda! Mas esse é mamão! Isso aqui é mamão! Já acostumei! Vamos ver agora! Ó, menina! Você não viu, não? O que, Applejack? A cor da sua roupa tá diferente! Não acredito! Mentira! A Applejack está me trolando! Não, é sério! Não é, Loli! Sra. A Applejack não errou a roupa! Não é possível! Não acredito! Só porque eu falei que eu sou pro! Ah, não! Ah, Rami, mas tudo bem! Pois só essas listas que surgiu aí... Eu acho que a menina não vai se importar com isso! Olha lá! Tá vendo? Você pintou errado! Ah, tudo bem! Fazer o quê? Mas completamos a estante de Barbie, Applejack! Ha-ha! Bom demais! Arrasamos! Então, bora pros beijos! E os beijos de hoje vão para... Yossana! Para Isis Emily Vick! Para Júlia Bassani Silva! Para Camila! Para Duda Fofinha! Para Maria Dores Freitas! E para Maria Luisa de Anápolis, Goiás! Beijos! E um beijo pra todos vocês! E tchau, tchau, galera! Boa, Lolitada! E tchau, 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 tchau!